A Igreja Católica entra na luta pelo direito ao saneamento básico a todas as pessoas. A campanha da fraternidade deste ano tem como tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E abre espaço para o questionamento atual sobre a epidemia do Zika vírus e o papel do poder público e da sociedade no combate à doença. Você pode muito bem colaborar fazendo a sua parte, sendo consciente daquilo que você pode fazer. No apogeu do mosquito Aedes, do Zika vírus, nós temos a capacidade de darmos a nossa colaboração. Para o arcebispo de Teresina, a campanha busca envolver a sociedade e provocar ações concretas do poder público. A campanha da fraternidade tem também sentido de despertar, chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção dos poderes públicos exatamente para esses valores e para essa problemática. Não se trata, em primeiro lugar, de organizar algo paralelo, mas despertar as forças já existentes, ajudá-las a se articular. Saneamento básico envolve a questão da distribuição de água potável, manejo de águas pluviais e fluviais, o descarte do lixo e o esgotamento sanitário. Um problema para a cidade de Teresina, onde a cobertura é de apenas 18% das residências. É importante que nós possamos tomar consciência de que o quadro agora é completamente diferente do quadro anterior. A ZOA de Egipto, anteriormente, era vetor da dengue, de alguma forma nós convivemos com a dengue, nós banalizamos a dengue. O que aprendemos rapidamente é que a dengue é uma doença passageira. Então, basicamente, agora nós temos outro quadro, mudar as regras, mudar os riscos, mudar as consequências para nossas crianças, para gerações futuras. É necessário que todos nós possamos estar juntos mudando também o nosso comportamento. O lançamento oficial da campanha da Fraternidade 2016 será no próximo sábado, dia 13, às 4 horas da tarde, no Parque Poticabana.